A Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte e internauta da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir. Hoje, eu apresentando aqui o programa, juntamente com o nosso querido Carlos Alberto Ferreira. Seja bem-vindo, Carlos. Muita paz a todos. E amigos ouvintes e internautas, ali na técnica, o nosso queridíssimo também Pablito. Nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 17 da obra Gênese, Predições do Evangelho. E hoje vamos iniciar no item 43, que tem como subtítulo, Segundo o Advento do Cristo. E Kardec, ele traz uma reprodução aqui dos Evangelhos de Marcos e Mateus sobre essa predição. Diz o seguinte, no item 43. Diz-se então Jesus a seus discípulos, Se algum quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, aquele que quiser salvar a vida, a perderá, e aquele que perderá a vida por amor a mim, a encontrará de novo. De que serviria a um homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Ou, por que preço poderá o homem comprar sua alma e depois de a ter perdido? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Digo-vos, em verdade, que alguns daqueles que aqui se encontram, não sofrerão a morte sem que tenham visto vir o Filho do Homem no seu reino. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 24 a 28. Agora no item 43. Então, levantando-se do meio da assembleia, o sumo sacerdote interrogou a Jesus desta forma, Nada respondes ao que estes depõem contra ti? Mas Jesus se conservava em silêncio e não respondeu. Interrogou-o de novo o sumo sacerdote. És o Cristo, o Filho de Deus, para sempre bendito? Jesus lhe respondeu. Eu sou, eu o sou, e vereis um dia o Filho do Homem assentado à direita da majestade de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Logo, o sumo sacerdote, rasgando as vestes, lhe diz, Que necessidade temos de mais testemunhos? Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 60 a 63. Então, aqui, Carlos, esse segundo advento do Cristo, né? Kardec traz aqui para nós, ele traz, digamos assim, no primeiro evangelho aqui de Mateus, ele faz uma referência, né? Se coloca como o Filho do Homem, como o Filho de Deus, e diz que aqueles que querem o seguir, que abandonem a sua vida. Então, ele fala de uma morte material, né? Nesse primeiro momento aqui, da desencarnação material, mas que, para, digamos assim, as pessoas, naquela época, tinham medo de segui-lo, porque estavam morrendo, né? Sendo perseguidas e morriam. E as pessoas, para se salvar, digamos assim, elas negavam ao Cristo, né? Como Pedro fez lá. E aí, ele fala, né? Quem quiser ganhar a vida eterna, mais ou menos é isso, vai ter que abrir mão da vida material, para ganhar a glória eterna, né? É. Eu acho que o mais importante está justamente no início do 43 aqui, quando ele diz assim, Então, Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, e tome a sua cruz, e siga-me. Então, ele não isentou, né? Ninguém. Não. Do sofrimento, da dor, né? Que poderia seguir, os que iam segui-lo, poderiam passar. Entendeu? E cada um tomaria a sua cruz. Sim. Porque ele não carregaria a cruz de ninguém. Ele já carregava uma cruz que ele mesmo não precisava. E cada um vai ter que dar a sua cota de sacrifício, né? A sua cota de sacrifício. Porque sobre essa questão de por aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá. Aí a gente pode pensar também o que ele quis dizer, aquele que queira salvar a sua vida. Será que é somente salvar a sua pele? Ou também salvar a sua vida no sentido do quê, né? Quantos de nós, né? Depois que chegamos no Espiritismo, né? Nós buscamos essa compreensão do que a Terceira Revelação traz e buscamos, de alguma forma, salvar a nossa vida. Muitas vezes de vícios, muitas vezes das iniquidades que cometíamos. uma série de coisas, tá? Andávamos, né? Porque a gente leva uma passagem de Jesus, deixar os mortos, enterrar seus próprios mortos. É como se nós andássemos vivos, mas embora vivos, como mortos. Mortos vivos. Pela vida. Sim. Entendeu? Então, há pessoas como nós também até já em algum momento, né? Já estivéssemos nessa situação caminhando como mortos-vivos. Entendeu? Pela vida. Então é preciso que a gente desperte. Tá vivo, mas tá morto, né? Desperte para a vida em abundância que ele traz. a água viva, né? Abundante para nós. Então, já foi alertado. A vida tem aflições. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele sempre trazia os alertas, mas nunca disse para nós que viveríamos no Mar de Rosa por segui-lo. Porque seguir a Jesus, seguir a Deus, e tá lá, seguir a Deus, o Amamon, né? Tá lá no Evangelho. Essa opção de seguir a Deus requer trabalho. E muitas vezes trabalho árduo. Né? O trabalho mediúnico com Jesus. Né? Então a gente poderia pensar assim, trabalhar mediunicamente com Jesus é um bar de rosa. Quando não é. Porque trabalhar mediunicamente com Jesus, como a gente diz, é... requer muita renúncia. Renúncia de muitas coisas que vivíamos nos nossos excessos, nas nossas paixões. Entendeu? E que precisamos renunciar. Eu acho que a primeira... Eu acho que o primeiro sofrimento nosso é justamente esse, é o vencer a nós mesmos. Entendeu? É o carregar a sua cruz. Pega a sua cruz e toma ela. Vença a si mesmo. Então, é o primeiro grande detalhe dessa passagem de Jesus nos concitando a... a segui-lo, né? Nesse sentido. Isso aí a gente traz para o trabalho mediúnico, mas isso aí é num termo geral. Né? É no termo da vida. Família, na sociedade como um todo. O trabalho que nós exercemos para... para o nosso sustento, né? Aonde nós estivermos, nos relacionando, os conceitos de Jesus são importantíssimos. Porque a gente não vê mais... Depois que você conhece o Evangelho, você não consegue fazer mais nada na vida em que você não pese a questão do Evangelho e a sua vida. Quando o Evangelho te toca, né, Carlos? Quando ele te toca. Porque às vezes você tem esse conhecimento, mas fica na superficialidade ou só, digamos assim, naquela questão da prática social, ritualista, mas o Evangelho não é sentido. Quando você sente o Evangelho, aí você realmente coloca tudo e todas essas questões sob essa análise, né? Sob esse prisma, né? Isso aí. Quantas vezes você, na sua profissão, eu, fomos tomar alguma decisão importante, alguma coisa, o Evangelho não teve um peso ali naquela decisão. Eu acho que, para nós, depois que se conhece o Evangelho, né, se conhece, não estou dizendo que ninguém aqui está erudito no Evangelho, para o conhecimento do Evangelho. Dificilmente faremos alguma coisa na vida sem que ele não participe. Pelo menos para que a gente analise alguma escolha, alguma decisão, para que a gente tenha um peso mais assim do que o que o Cristo, ele optaria aqui, o que que ele faria aqui, o que que ele decidiria aqui, né? Então, às vezes, nós, para pesarmos as nossas decisões, a gente ia pesar aquilo que ele trouxe para nós, que é, será que o que eu vou decidir para o outro era o que eu queria para mim? Né? Então, essa é a a grande questão aqui, né? Bom, muito bem. Mas, amigos ouvintes, nós estamos fazendo o estudo da obra Gênese, Predições do Evangelho, capítulo 17, aqui a anunciação do Consolador, é o sub-item, né? Aliás, nós até já avançamos, né? Na verdade, segundo o advento do Cristo, iniciamos aqui o segundo advento do Cristo, os itens 43 e seguintes, né? No 45, Carlos, Kardec começa a fazer os comentários, né? Ele diz o seguinte, Jesus anuncia o seu segundo advento, mas não diz que voltará à terra com o corpo carnal, nem que personificará o Consolador, apresenta-se como tendo de vir em espírito na glória de seu pai, para julgar o mérito e o demérito, e dar a cada um segundo as suas obras. Coloca aqui Kardec, né? E aí, continua ele, quando os tempos forem chegados. Estas palavras, alguns, há, dos que aqui estão, que não sofrerão a morte, sem terem visto vir o filho do homem no seu reinado, parecem encerrar uma contradição, pois é incontestável que ele não veio em vida de nenhum daqueles que estavam presentes. Jesus, entretanto, não podia enganar-se numa previsão daquela natureza, e sobretudo, com relação a uma coisa contemporânea e que lhe dizia pessoalmente respeito. Há primeiro que indagar-se suas palavras, indagar-se suas palavras, foram sempre reproduzidas fielmente. É de duvidar-se desde que se considere que ele nada escreveu, que elas só foram registradas depois da sua morte. Que o mesmo discurso, cada evangelista o exagerou em termos diferentes, o que constitui prova evidente de que as expressões de que eles se serviram, não são textualmente as de que se serviu Jesus. Além disso, é provável que o sentido tenha sofrido alterações, ao passar pelas traduções sucessivas. Por outro lado, é indubitável que se Jesus houvesse dito tudo o que pudera dizer, ele teria se expressado sobre todas as coisas, de modo claro e preciso, sem dar lugar a qualquer equívoco, conforme o fez, com relação aos princípios de moral, ao passo que foi obrigado a velar o seu pensamento acerca dos assuntos que não julgou conveniente aprofundar. Pessoadidos de que a geração de que faziam parte testemunharia o que ele anunciava, os discípulos foram levados a interpretar o pensamento de Jesus de acordo com aquela ideia. Assim é que redigiram do ponto de vista do presente o que o mestre dissera, fazendo-o de maneira mais absoluta do que ele próprio teria feito. Seja como for, o fato é que as coisas não passaram como eles o supuseram. Então aqui, Carlos, quando Jesus diz alguns ados que aqui estão que não sofrerão a morte sem terem visto vir o filho do homem no seu reinado. Então, Kardec, ele vem trazer uma explicação aqui de que, na verdade, né, ele vem colocar alguma coisa que Kardec vai dizer, ó, há uma possibilidade aqui da escrita estar, ter havido alguma diferença no seu pensamento, porque ele não escreveu nada, quem escreveu foram os evangelistas, né, e aí ele coloca uma dúvida que será que essa frase realmente reproduziu o pensamento ali do mestre? Isso aí, olha só, quando ele anuncia esse segundo advento como está aqui, estava falando assim, estava passando umas coisas assim na minha mente, assim, mas não diz que voltará à terra em um corpo carnal. É, você verá o filho do homem no seu reinado, ou seja, aí o que que eu vou pensar naquela época, na minha forma, na minha ignorância daquilo que eu ignorava naquela época, eu vou pensar assim, ué, mas ainda vou ver ele sentado num trono antes de morrer, é isso que ele está falando? Ele voltará e aí, né, ele vai sentar num trono, é isso que ele está falando? Não, ele está falando assim, que na realidade, né, tem algumas confissões religiosas aí que estão aguardando Jesus voltar, realmente. Sim. Entendeu? Ele não pode voltar do lugar que ele nunca deixou. Ele nunca nos deixou, essa que é a grande realidade. Ele é o governador do planeta. Como é que ele nos deixa? Não pode, né? E para que que ele voltaria, né? Reencarnar, no caso aí, reencarnaria, seria uma segunda vez, né? Reencarnaria na Terra, quando na realidade, os profetas e os espíritos que vieram nos trazer o progresso espiritual na Terra, de tempos em tempos, espíritos que reencarnam na Terra, dando progresso. Então, a grande realidade é que esses entendimentos, na época, ele não poderia, ele não tinha, assim, como fazer com que nós entendêssemos aquilo que ele estava querendo dizer. É a mesma coisa que ele chegasse lá e falar que o nosso pé é espírito, isso e aquilo. era dividido, assim, pelo, enfim, como ele ia falar sobre pé de espírito naquela época? Não, precisava ouvir o Consulador séculos depois para poder explicar melhor esse tipo de interpretação, né? Trazer esse tipo de interpretação do reino. Então, o reino, como é que era visto o reino naquela época? O reino material era esse, né? É, porque como é que ele vai voltar para o reino material dele? Como é que ele avisa que vai voltar para o reino se ele não voltou? Ele não voltou. Então, ele se enganou? Então, qual é o entendimento? Né? Qual é o entendimento? De que reino que ele falava? Né? Ah, tu és rei. Não, tu dizes que eu sou, Pilato. Meu mundo não é deste, meu reino não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo. A felicidade não é deste mundo. Por que a felicidade? Essa felicidade relativa que nós temos aqui, né? Não, a felicidade plena, o espírito perfeito, não é. Qual o reino que eu sou o rei? É o reino do nosso coração. Ele reina aqui dentro, quando nós assim. É um reino pacificado, não é um reino sem egoísmo, sem ganância, sem as mazelas que nós viemos aqui. Porque a gente fala assim, às vezes, ah, a terra vai regenerar. O espírito que vai habitar a terra regenerada é que se regenerou. A vibração dele é que vai mudar a vibração do globo. Né? Então, por exemplo, eu estava lendo uma coisa interessante, né? O que os espíritos, não sei se foi Emmanuel, não me lembro agora qual foi o espírito, que eles estavam falando assim, a terra é azul. Aí o espírito diz assim, interessante que vocês veem a terra, né? De outro lugar, azul. Azul. Mas, a nossa visão da terra, a cor dela é marrom. olha só. Então, o espírito elevado, ele tem uma visão espiritual das nossas emanações, né? De pensamentos, de atitude, ainda estão bem densas, estão bem coisas. Agora, aos nossos olhos, né? Quando nós vemos na NASA aquela bosta, os satélites, tudo bem? Aquela terra azul, linda, maravilhosa. Eu digo, meu Deus, eu não acredito que eu moro aqui. Você imagine a expectativa, a alegria de não terem visto a primeira foto da terra, né? Isso aí. Nós vemos assim, com o nosso olhar ainda, também de espírito, denso de espírito, mas, grande realidade é que, nós, ainda precisamos mudar, essa densidade da terra. Mudando a densidade da terra, o bem predominando sobre o mal, a visão da terra, aí que nós vamos ver o que é um planeta regenerado, né? Em que, nós vamos habitar, ainda vai ter o mal, o mal vai, ainda vai ter numa situação mais branda, mas vai ter, mas o bem, já ele, já é dominante, então a vibração vai mudando. A gente, ainda tem muita dificuldade de entender as palavras do mestre, e os próprios, e os próprios, apóstolos lá, também tinham essa, imagina, se a gente, hoje ainda tem, imagina você interpretar, o pensamento, Primeiro, Jesus conseguisse expressar de uma forma, que o espírito mais iluminado, espírito puro, conseguindo, na veste material, no corpo físico, conseguir expressar o seu pensamento com um linguajar lá, com uma linguagem, uma língua, é muito pobre, os termos, muito pobres, tanto que eles, nem se fala mais, o hebraico daquela época, o aramaico também, é considerado a língua morta, hoje em dia, imagine você conseguir, ele traduzir, esse pensamento dele, para as palavras, e a capacidade intelectual, também, das pessoas, de analisarem, essas palavras, e depois, expressar isso, redigir os evangelhos, né, Jesus, ele se expressava, muito, né, pelo arameiro, né, o aramaico, né, então, os apóstolos, alguns também, usavam muito o aramaico, também, era uma língua, mais que hoje, hoje, em algumas expressões, nós vamos ver, é, ele chama Pedro, Cefas, né, a palavra Cefas, é do arameis, arameis, o que que é Cefas? Rocha, pedra, então, Jesus, ele usou o termo Cefas, quando se referia a Pedro, então, isso aí, eu estive lendo sobre isso, é bem interessante. Muito bem, mas, amigos ouvintes, nós estamos aí, caminhando, para o final, do nosso programa de hoje, desejando, a todos, muita paz, em seus corações, e, até a próxima semana, se Deus quiser, até a próxima semana, Carlos. Até a próxima semana, e Deus quer. Você está ouvindo o programa, Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração, a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora, com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu inferno, ou a justiça divina segundo o espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco, hoje e sempre. Continuamos a estudar esta obra, O Céu e o Inferno, ou a justiça divina segundo o espiritismo, uma obra de nosso codificador Allan Kardec. Estamos estudando aqui o capítulo quinto da segunda parte, nós sabemos esta segunda parte, é a exemplificação do que estudamos na primeira parte, que é a de subsídios, a de informações teóricas. E nós, neste capítulo quinto, estudamos, naturalmente guiados pelo bom senso de Allan Kardec, o caso dos espíritos suicidas. E ele, nesse caso, subtitulou Mãe e Filho, que é o subtítulo que nós já estamos estudando, e que, por isso, estamos apenas recordando aqui o fato de que foi em 1865, em março, que a família C, de um negociante, em uma pequena cidade dos arredores de Paris, é nesse contexto, nesse local, que, na família desse negociante, havia o filho mais velho, enfermo, ele tinha 21 anos de idade, mas muito enfermo, prevendo o desenlace, o próprio rapaz chamou a mãe e teve forças ainda para abraçá-la. A mãe, vertendo copiosas lágrimas, disse-lhe, vai, meu filho, precede-me que não tardarei a seguir-te. Dito isto, retirou-se, escondendo o rosto entre as mãos. Nós vemos aqui como é importante, é fundamental, nós estudarmos o Espiritismo, que abre toda essa gama de entendimentos e de sutilezas com relação às nossas relações uns com os outros interpessoais, as nossas relações familiares e as nossas relações com as nossas emoções e com os fatos que acontecem em nossa vida. As pessoas que estavam no entorno, naturalmente, observando esta cena, que Kardec declara ser desoladora, essas pessoas consideravam que aquelas palavras não tardarei a seguir-te eram uma figura de expressão, era uma simples expressão ou explosão de dor essas palavras da senhora C. E então, na verdade, o que foi que aconteceu depois, morto o doente, procuraram a senhora, a mãe do rapaz, por toda a casa e foram encontrá-la enforcada num celeiro. O enterro da suicida foi juntamente feito com o do filho. Por isso, nós vemos como é importante nós sabermos, conhecermos os meandros, as sutilezas da lei, até porque nós precisamos saber as consequências para definirmos, estudarmos, identificarmos as origens e, naturalmente, cuidarmos da nossa disciplina para tomarmos as nossas decisões considerando-se as consequências que nós conhecemos através do Espiritismo, que é aqui o caso. esta senhora, como teria sido bom para essa senhora e também para o filho já desencarnado, se ela conhecesse o que nós agora conhecemos e estudamos. Porque, na verdade, existem reações psicológicas e é natural de uma para a outra parte em todos os níveis e tipos de relação. Mas as reações psicológicas do amor materno também têm suas sutilezas, suas nuances. Então, o amor materno às vezes cobra o que fez pelos filhos. Deixei de fazer o curso da faculdade, deixei de fazer isso ou aquilo, deixei de cuidar de mim e assim sucessivamente para cuidar de você. Muitas mães, os Espíritos, dizem isso por amor. Na verdade, essa posição psicológica na verdade está desfocada da sua essência ou da essência da situação. O amor de mãe é considerado por algumas, principalmente por algumas mães, como sendo maior que o amor de Deus. E então, as mães fazem julgamentos de Deus. E essa senhora aqui, a senhora da família C, ela chegou a classificar, nós já vimos isto, como o inferno das mães, o que lhe aconteceu no plano espiritual, porque nós sabemos que o suicídio mais afasta ainda o ente querido que partiu e naturalmente retarda, atrasa o encontro que geralmente é breve, acontece logo, principalmente em se tratando de pais e filhos. Mas então, como ficaram esses Espíritos no plano espiritual? Nós já vimos, estamos aqui novamente revisitando esta cena, o filho que partia, cumprida a prova da grave enfermidade, e a mãe suicida por amor, colocamos entre aspas, ao filho, porque não ia aguentar a dor da separação. Nós vemos que, neste caso, podemos identificar pelo menos uma certa dose de egoísmo, porque ela é que não podia suportar. então, este amor da mãe, que é, na verdade, um desejo de estar junto do filho, porque revela uma visão patrimonialista do filho. Muitos pais acham que são donos dos filhos e, portanto, têm que possuí-los no sentido como possuem um objeto, uma coisa. Já o filho, muitos dias depois desse fato, foi evocado. Em função da longa enfermidade, ele teve benefícios dessa prova ou dessa expiação e, então, ele estava lúcido alguns dias depois do fato, do suicídio da mãe e da desencarnação dele. Ele declara que estaria feliz e completa seria a sua felicidade se não fora a sua tristeza, o seu pesar por causa do suicídio da sua mãe. E ele, evidentemente, sabe do suicídio da mãe e ele próprio diz que, sem o pesar causado por essa fatal resolução da parte dela, da mãe, julgar-meia, diz ele, completamente feliz. Nós vemos também aqui uma coisa interessante, ele não fala de si, ele fala da mãe, sob a perspectiva do irmão em Deus, porque todos nós somos irmãos em Deus, ele fala então da relação mãe-filho com absoluto distanciamento psicológico e aborda a questão do ponto de vista geral, ele diz pobre excelente mãe, não pôde suportar a prova dessa separação momentânea e tomou para se unir ao filho o caminho que dele mais deveria afastá-la, vejamos aqui o nível de entendimento do filho, então, ele diz que tão pronta seria essa reunião entre os dois se a alma da mãe se conformasse submissa às vontades do Senhor e ele diz se ela fosse resignada, humilde, arrependida, nós sabemos que o arrependimento é estudado por nosso querido Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, nas perguntas 990 em diante, então, se ela tivesse sido resignada, humilde e arrependida diante da aprovação que se lhe impunha da expiação que deveria purificá-la, ela então poderia usufruir desse encontro brevemente. assim, o Espírito do Filho traça o perfil que nós devemos ter psicológica e emocionalmente diante de provas e expiações. Ele pede oração para a mãe e dá conselhos às mães na Terra, mais uma vez aqui, estendendo para o nível total das mães na Terra, que, por circunstâncias, nós sabemos, estabelecidas pela lei, sofrem a partir da desencarnação do filho. Ele diz, dirigindo-se às mães na Terra, sobretudo, não a imiteis, referindo-se à própria mãe, vós outras mães que vos comoveis com a narrativa da sua morte. Não acrediteis que ela amasse mais que as outras mães a esse filho que era o seu orgulho não, é que lhe faltaram a coragem e a resignação. Mães que me ouvis, quando a agonia empanar o olhar dos vossos filhos, lembrai-vos de que, como o Cristo, eles sobem ao cimo do Calvário, donde deverão alçar-se e levar-se à glória eterna. E assim na Benjamin C. Naturalmente, aqui não estamos querendo fazer nenhum juízo de valor, porque cada qual sabe da sua dor em extensão e profundidade, mas nós lamentamos que essa senhora, a mãe, não tivesse tido contato com o espiritismo. Evocada, ela diz, quero ver meu filho, tendes o poder de dar-me, cruéis, tomaram-me para levá-lo à luz e a mim me deixaram em trevas. a treva aqui é uma figura que representa a tristeza, o abandono, a dor, etc. E ela, então, confirmando essas palavras do filho, quando disse, não acrediteis que ela amasse mais que as outras mães, é o comentário que faz o filho, mas esse é o amor-posse, já falamos sobre isso, que cobra o que faz, que carregou no ventre, perdeu noites de sono, etc. Aqui nós temos, então, a auto-percepção desfocada em como essa mãe se sentia assim, perseguida, e ela, perseguida pela lei de Deus, então, ela estava embriagada pelo fato de ser mãe. Essa também é uma outra visão distorcida da função maternal, é uma função guardiã, mas, na verdade, não deve ser, salvo raras exceções, de acordo com o planejamento de cada qual, mas as mães têm também outras funções e outros objetivos a atingir em sua própria encarnação. Então, o amor de mãe seria maior que o amor de Deus, e, na verdade, ela faz o julgamento de Deus, revela, uma incoerência, ela pede piedade a Deus, mas qual a percepção dela sobre o seu encontro com o filho? Ela acha que o filho está perdido para sempre e não está. Depois, quando a mesa mediúnica, o evocador explica isso a ela, e o filho não está perdido para sempre, só por um tempo, porque ela própria criou um alongamento desse tempo com o ato suicida. Então, é preciso merecer esse encontro, mas ela, no momento, não merecia porque tinha aviltado, enfrentado a lei de Deus. Então, ela deveria ter se submetido à vontade de Deus, mas, em vez disso, ela se revolta, e com essa revolta ela retarda, atrasa, indefinidamente, esse reencontro com o filho, que é o filho, uma criatura infinitamente assim, esclarecida, mas Deus é infinitamente bom e também justo, e ninguém é punido sem causa. Portanto, a morte do filho era para essa mãe uma prova à resignação, mas ela sucumbiu à prova quando encarnada, e também quando desencarnada, porque continuava revoltada contra Deus. A sentença, então, da punição de ficar longe do filho não é inexorável, não é, na verdade, para sempre, não é eterna, porque o arrependimento é sempre acolhido, e então ela teria reencontrado logo o filho se tivesse acatado a provação com humildade, esperado com paciência à própria desencarnação e seria, então, recebida pelo filho radiante e de braços abertos. A percepção dela de que o filho estaria perdido nas profundezas do espaço era também desfocada, mas ela foi esclarecida à mesa mediúnica com a orientação do evocador, porque, na verdade, ele estava, o filho estava, e foi dito isto a ela, mais perto dela do que ela poderia eventualmente supor, ali ao lado dela, mas por questões vibratórias, por razões vibratórias, ela não podia vê-lo. Essa questão é bastante sutil, porque nós até lembramos aqui o nosso querido mentor André Luiz, que narra lá no início de nosso lar a sua passagem, o seu estágio, a sua condição lá após a desencarnação, quando ele ficou lá no umbral, e ele também não podia ver inclusive o mentor que estava ali designado por Deus para ajudá-lo, mas ele não podia ver exatamente por essas questões vibratórias, porque ali o filho a vê, o filho vê a mãe e a ama, ao mesmo tempo que a vê naquela condição, sofre, deplora a condição da falta da mãe para com a lei de Deus, da falta que ela contraiu ou, digamos assim, da punição que ela própria atraiu a si pelo suicídio e, portanto, ela estaria, então, por sua própria vontade e por seu próprio livre-arbítrio, desenhado isto para o seu futuro próximo, que era no plano espiritual. Mas isso, então, é um castigo exacerbado de Deus, ele está se vincando em absoluto, porque a lei é a lei e tem seus mecanismos autorreguladores e nós, na medida em que tomamos as nossas decisões, automaticamente também assumimos as consequências que sempre advêm das nossas decisões, das nossas escolhas. Portanto, ela vai ter que, no plano espiritual, não só entender essas coisas que já começou a entender a mesa mediúnica e ela, então, vai ter que aguardar o momento feliz de poder apresentar-se a ela. O filho que já estava ali junto dela e ela não podia vê-lo, então, ele aguarda que todo esse processo de despertamento da consciência e de despertamento da mãe, da resignação da mãe, ele, então, poderia apresentar-se a ela e estava ali ao lado, mas ele também tem que desenvolver a paciência, porque ela tem que desenvolver a paciência para esperar o momento em que ela própria, tendo-se modificado, já está, na verdade, em condição de encontrar o filho e o filho, por sua vez, que nem precisaria disso, mas também ali exercita a paciência aguardando o momento certo da mãe para poder apresentar-se a ela. O evocador ora e a senhora se acompanha o evocador. Ela diz que luz de esperança acabais de fazer despontar em minha alma. É um como relâmpago em a noite que me cerca. Obrigada, vou orar a Deus. nós vemos aqui como é interessante todo esse processo psíquico e vibratório porque à medida que nós próprios vamos alterando o nosso estágio íntimo, ao mesmo tempo nós vamos sendo envolvidos por vibrações e neste caso aqui nós temos até a sensação de que estamos recebendo a luz e estamos mesmo. Então essa sensação que reverbera na nossa intimidade profunda essa sensação é verdadeira porque quando nós oramos descem as luzes da misericórdia da ajuda da companhia de amigos espirituais de espíritos que em nome de Deus estão juntos de nós para nos ajudarem a nós nos elevarmos e é através da prece que é uma porta certa segura infalível que se nos abre para nós termos então essa consolação e essa esperança a palavra esperança que vem também de esperar esperar o melhor acontecer e ela diz que luz de esperança acabais de fazer despontar em minha alma é um como relâmpago em a noite que me cerca obrigada vou orar a Deus nós vemos aqui uma interessante questão qual seja a de que se o espírito da mãe já tivesse conhecimento não teria feito isso mas precisou da orientação de um tempo para atingir o estágio em que ela aqui se sente certamente melhor e tem essa esperança porque se abre então uma janela sobre a respeito da sua condição renovada e de todas as possibilidades que se lhe descortinam ali a partir desse momento porque ela então passa a um plano do arrependimento o arrependimento é uma fase obrigatória para o espírito evoluir para o espírito dobrar-se a si mesmo o nosso querido mentor Hamed em sua obra As Dores da Alma psicografia do médium Francisco do Espírito Santo Neto ele diz que arrependimento quer dizer pesar ou mudança de opinião por alguma falta cometida o que aconteceu com a senhora vocábulo de uso habitual nas lides religiosas tomar consciência é uma expressão moderna que significa discernimento da vida exterior e interior exatamente o que essa mãe acaba de demonstrar aqui quando ela diz que luz de esperança etc e então continua Hamed então que significa discernimento da vida exterior e interior acrescida da capacidade de julgar moralmente os próprios atos a nosso ver cita o nosso querido mentor Hamed ambos os termos nos levam a mesma coisa porque na verdade diz-nos o querido mentor o ato de arrependimento nada mais é do que perceber nosso lado inadequado é admitir para nós mesmos que identificamos nosso comportamento inconveniente e que precisamos mudar nossas atitudes diante das pessoas e do mundo arrependimento pode ser visto como a nossa tomada de consciência de certos elementos que negávamos consciente ou inconscientemente projetando-os para fora ou reprimindo-os em nossa sombra ele aqui usa a palavra sombra entre aspas retomando então a nomenclatura de nosso querido Jung Kardec faz então o comentário de que normalmente o suicida tem a ilusão de se sentir ainda vivo entre aspas aqui ainda encarnado neste caso esclarece Kardec o espírito da mãe da mãe suicida na verdade não produziu essa ilusão de que ainda estava encarnado exatamente por estar consciente de seu estado porque cada um será mais sensível a um tipo de situação ou experiência do que outro e Kardec diz que é para outros o castigo consiste naquela ilusão de ainda estar encarnado pelos laços que os prendem ao corpo esta mulher diz Kardec quis deixar a terra para seguir o filho na outra vida era pois necessário que soubesse aí estar realmente na outra vida na certeza da desencarnação no conhecimento exato da sua situação assim é que cada falta é punida de acordo com as circunstâncias que a determinam e que não há punições uniformes para as faltas do mesmo gênero nós temos então aqui a nossa vibração de envolvimento na direção de todos os nossos irmãos que já cometeram o ato suicida mas agora desce Jesus a tua misericórdia por sobre esses mas também por sobre todos esses que ainda não se suicidaram com a tua força e teu amor não haverão de suicidar-se porque estão neste momento envolvidos pelas tuas luzes pela tua paz e pela tua força que a paz portanto de Jesus continue conosco hoje e sempre que assim seja e vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa na voz de Geraldo de Aquino Jesus dá-nos coragem para a luta piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas de ódio e de vingança o nosso caminho e que dentro e que dentro em pouco ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas possamos sentir Senhor no mais íntimo de nosso ser a doçura indefinível do teu amor e a grandeza incomparável da tua divina presença que assim seja acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora luz na Penumbra 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 luz na Penumbra